Olha, são quase R$ 700 mil de emenda parlamentar. Dessa metade vai para a área da saúde, como o posto de saúde da Vila C, a gente vai estar implantando ali para a reforma do posto de saúde, e R$ 30 mil vai para a área dos alarmes. Então, são 28 postos de saúde da nossa cidade que vão receber alarmes a partir do ano que vem. Na área gerais, como calçadas, sinalização, a Praça Marino Brau ali vai receber também melhorias. São destinados também três parquinhos na Vila Sevelha, Vila Senova, e Vila São Sebastião também vai receber um parquinho para as crianças. Então, assim, esse dinheiro vai ser implantado em melhoria da nossa cidade. Então, vários vereadores têm as suas áreas também que indicou essa verba parlamentar. Então, esperamos aí o empenho do prefeito Chico Brasileiro, que o ano que vem essas melhorias aconteçam.